Alô, fiquem com a água! Quem souber canta assim com a gente, vai! Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu anjo Tocante, eu me torciou Eu adoro, eu fui aluna, eu fui rei Pode dançar! Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Fiquei de defesa, agora só perdeu a luz assim Aneus bebedeira, vira de sofrer Quero sexta-feira estar contigo Na local, todos boladinhos Que bruxa a noite inteira Sente pra banhar, a fortuna dançada Quero pro início até o fim Seu olhar, fiquem com a joia Cante pra banhar, eu fui aluna, eu fui rei Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu anjo Tocante, eu me torciou Eu adoro, eu fui aluna, eu fui rei Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu anjo Tocante, eu me torciou Tocante, eu me torciou Eu adoro, eu fui rei Eu adoro, eu fui rei Eu adoro, eu fui rei Em um lugar diferente Quem é de peixe o bem A gente luta na tua casa Em um lugar diferente É você Nem a ordem que vira É um lugar diferente São dos almas Todo amado tira o portão E o Corda é Camarana Via Da Organ, terra seinbar Todo amado tira o portão E o Corda é Camarana Via Da Organ, terra seinbar Tira o portão É de o portão Mas rearra Agora seinbar Esse mar Pode chegar, pode chegar Eu quero deixar pra vocês Aqui na pesquisa Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Porque ela sabe o que é Eu tô de medo por nós dois dois A qualquer hora você tá de volta Me deixa a noite gritar Vou deixar Tô pra eles Pra onde ela quiser Pra onde ela quiser Tem que ir na direção De uma ser uma palma É Não quero outra pra voltar Não Conheço o tempo Minha escolha e não me solta Me deixa a sorte me tocar Pra onde ela quiser Pra onde ela quiser Não quer queira Seja mais Pra onde ela quiser Tem que ir fuckin' Com a bola Com a bola Com a bola